Façam todos um excepcional dia. Bora fazer nossa mentalização de todos os dias. Bora fazer nosso buti cerebral. Respira aí três vezes. E se você estiver num lugar que tenha essa natureza como você está vendo, ainda fica mais gostoso. Pai, eu acesso agora ao Teu amor, à Tua graça e à Tua misericórdia. A Tua misericórdia se renovou sobre mim nesta manhã. Eu me sinto amado pelo Senhor. A Tua graça me fortalece. A Tua graça me impulsiona aí à frente. Porque eu aprendi, Senhor. O Senhor me ensinou já que graça é todo o poder que o Senhor tem disponível para mim. É como se eu fosse o Senhor e pudesse usar tudo o que o Senhor tem. É isso que é graça. O Senhor me concedeu isso. Eu posso entrar pelo novo e vivo caminho, no Santos dos Santos, e pegar tudo o que eu preciso e usar para triunfar e vencer esse dia. Pai, é tão precioso poder falar contigo e saber que o Senhor me ouve. Obrigado, Deus, porque o Senhor está me ouvindo nesta manhã. E porque eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu abro meu coração e proponho. Eu desligar agora. Tudo aquilo, ó Deus, que atrapalha o meu propósito ao qual o Senhor me chamou. Tudo aquilo que não faz parte do meu propósito, eu abro mão. Tudo aquilo que não faz parte do meu propósito, eu me desligo dele agora. Seja coisa, seja pessoas, seja bens, eu estou me desligando agora. Porque a única coisa que eu quero é cumprir o propósito ao qual o Senhor me chamou. Neste momento, feche seus olhos e que você possa sentir agora. A glória invisível de Deus te tocando. A glória invisível de Deus te toca trazendo paz no seu coração. Tirando toda a ansiedade. Você está vendo como que uma névoa vai descendo e tocando em você. E essa ansiedade que você estava sentindo está indo embora. Porque agora você aprendeu que pode descansar porque o seu pai te ama. O seu pai te ama. E sinta essa graça especial tocando em você. Tirando essa depressão. Tirando o medo. O medo. O medo do amanhã. O medo do mal que está circulando aí está indo embora da sua vida. Porque agora você descobriu que a graça de Deus te basta. Você entendeu. Toda graça. Porque tudo que Deus é, tudo que Ele tem está disponível para você. Você pode entrar pelo novo e vivo caminho e ter acesso. O acesso está liberado. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Deus abençoe o seu dia. Vai viver um dia de vitórias. Hoje é o dia de vitórias. Hoje é o dia de renovação. Hoje é o dia de você se levantar numa nova mentalidade. E partir para cima. Porque você sabe que a graça te alcançou. Deus abençoe o seu dia. Seja fortalecido nesta manhã.